O personagem é baseado um pouco em mim, meio animado, meio novaiorquino, no meu jeito de mexer as mãos, dududu, ding, ding, ding. Fato rápido, uma barata passa mais tempo se limpando do que um gato. Ah, legal! O cientista esquisitão, de jaleco verde e cabelo armado, que gesticulava feito louco, ele tinha um assistente, digamos, diferente. O Lester. Senhor Lester, o rato! Certamente nunca imaginei um programa que permitisse um adulto aparecendo assim, vestido de rato. Isso é comigo. Um sujeito vestido de rato. Mas Lester não seria o Lester que conhecemos. Peraí, como assim? Mais perguntas? Onde ele faz o cabelo? Na central elétrica? Um, próxima pergunta. Olha, um excelente operador de fantoches, né? E aí, do nada, Lester seria um fantoche, se transformar num ator ali na série. Conta pra gente como que foi esse processo. Bom, Mark Witts, que interpretou Lester, o cara no traje de rato... Eu acho que você não tem mais nada pra dizer. Então, a gerência mandou lhe informar que você vai ser substituído. Substituído por mim! Substituído pelo mundo do Lester. Ele foi marionetista? Eu sou marionetista. Ele era um marionetista e ele foi contratado pra fazer um rato fantoche. Mas o diretor Jay Newman decidiu não. Eu não quero um fantoche de rato, porque o boneco não pode fazer muita coisa que seja útil no programa. Então, seria muito mais fácil e melhor ter um cara em um traje de rato. Então, não poderíamos ter demitido o marco. Quando ele apareceu, nós dissemos, você não será um fantoche. E ele, então o quê? Eu estou num traje. Sou eu, então. Foi meio que um grande choque pra ele. Mas ele fez muito bem. Foi um passo à frente. E ele foi incrível. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu não vou entrar naquela gaiola de rato e ficar correndo em círculo de jeito nenhum. Olha, no ano passado, a essas alturas, eu estava recitando Shakespeare no parque. Tá bom, tá bom, tá bom. Já sei. Era no Parque das Flores, mas... Lester! Apenas sírio, o tambor! Ele morreu de câncer. Era um grande homem. Eu adorava ele. Eu amava muito ele. Um grande cara. Isso foi lindo! E isso é nojento. Intervenção